Queridos ouvintes, recebam a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você mais uma vez, que a gente cumprimenta a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. E nós estamos aqui em mais esta manhã para buscarmos ao Senhor, mais esta madrugada para entregarmos tudo na mão do Senhor. Já são agora três horas da manhã, horário do Brasil, e nós já vamos iniciar o nosso clamor a Deus, que o Senhor Deus preparou para nós buscarmos Ele na madrugada. Então nós vamos falar com Deus, vamos nos preparar, entregue tudo nas mãos do Senhor. Não pegue fardos, que o Espírito Santo de Deus já está disponível para interceder por você e para que você possa vencer aí a sua caminhada. Nós vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos buscar o Espírito Santo do Senhor. Então vamos falar com o Senhor, vamos orar, vamos buscar o nosso Pai. Louvado seja Deus, clamemos ao Senhor neste momento e vamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa e dentro dos nossos sonhos. Altíssimo Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai, Senhor, neste momento maravilhoso de oração, Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença. Nós nos colocamos mais uma vez, meu Pai, diante do Deus que criou os céus, do Deus que criou a terra, do Deus que pode, do Deus que é, do Deus que faz, do Deus que opera, do Deus que manifesta. Senhor, nós nos posicionamos diante de Ti, ó Deus, pois o Senhor é o grande, o Senhor é o soberano, o Senhor é o maravilhoso. Meu Deus, nós bendizemos ao Senhor neste momento. Nós Te adoramos, ó Pai, pois somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser glorificado. Meu Deus, perdoai os nossos pecados, perdoai, Senhor, as nossas palavras, perdoai, Senhor, as nossas transgressões, meu Deus, as nossas fraquezas, Senhor, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, Senhor Jesus, perdoai, Senhor, as nossas falhas. Sabemos, meu Deus, que o nosso pecado, as nossas iniquidades, encobre o nosso rosto para que o Senhor não nos veja, encobre o nosso rosto para que o Senhor não nos atenda, encobre o nosso rosto para que o Senhor não nos ouça, mas Te pedimos agora, Senhor, perdoai, Senhor, as nossas muitas fraquezas, perdoai, Senhor Jesus, as nossas muitas iniquidades e nos lava com o Teu precioso sangue, nos lava, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder. Senhor, não permita, Senhor, que Satanás impeça-nos de buscar o Senhor neste momento, que Satanás impeça, Senhor Jesus, as nossas orações de subirem, as nossas orações de surtirem efeito. Não permita, meu Pai, que Satanás venha ganhar a sua guerra. Meu Deus, ajuda, Senhor, este irmão, esta minha irmã. Me ajuda também, Espírito Santo. Me ajuda também, Espírito de Deus. Me ajuda, Senhor, neste momento, pois sou falha, sou pequena, mas sou Tua. Este irmão é falho, é pequeno, é de barro, mas é Teu. Senhor, nós somos Teus, ó Pai, e por isso que neste momento, nós levantamos a nossa voz aos céus, nós levantamos a nossa voz ao alto, e Te pedimos neste momento, trabalha, Senhor, em nossas vidas, trabalha, Senhor, no nosso caminho, trabalha, Senhor, nas nossas veredas. Meu Deus, cobre este irmão, esta irmã, este ouvinte, cobre esta ouvinte, meu Pai, que está clamando, Senhor, agora com o Teu precioso sangue. Nós apresentamos os nossos sonhos, nós apresentamos os nossos desejos, pois está escrito, ó Pai, entrega Teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor Jesus, os nossos caminhos nas Tuas mãos. Nós entregamos, meu Pai, as nossas veredas nas Tuas mãos, que o Senhor via manifestar o Teu poder, que o Senhor via manifestar, meu Pai, a Sua graça, que o Senhor via manifestar o Teu poder, a Sua virtude, manifestar a unção do Espírito Santo, manifestar o poder do alto, manifestar a glória que vem do alto, manifestar a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Manifesta, Senhor, em nós o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas. Senhor, quantas pessoas com os sonhos, meu Pai, que infelizmente, muitas vezes, foram, Senhor, debochado, foram, Senhor, zombados, pessoas, meu Pai, com sonhos, que foram, Senhor, criticados, até dentro da Sua própria casa. Alguém disse que Ele não conseguiria, alguém disse que Ele não poderia, alguém disse que Ele não faria, alguém disse que Ele nunca chegaria. Mas o nunca, meu Deus, quem pode dar é somente o Senhor, pois é o Senhor que conhece o nosso passado, é o Senhor que conhece o nosso presente, e é o Senhor que vê o nosso futuro, meu Deus, o nosso, a vida, as nossas vidas, os nossos caminhos, meu Deus, quem conhece a nossa vida é o Senhor, quem conhece a nossa história é o Senhor, quem conhece a nossa caminhada é o Senhor, é por isso, meu Deus, neste momento, eu Te peço, realiza, Senhor, os nossos sonhos, realiza, meu Deus, os nossos projetos, pois eu sei que o Senhor não patrocina fracasso, o Senhor não patrocina miséria, o Senhor não patrocina derrota, o Senhor não patrocina destruição, não, meu Pai, quem patrocina isso é o diabo, pois isso é dele, é matar, é roubar e destruir, mas está escrito que o Senhor veio para nos entregar a vida, e nos dar com abundância, o Senhor veio para nos dar a vida, Senhor, que neste momento, o Senhor venha, meu Pai, estender as Tuas mãos, pois eu sei que nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo, esta mulher que tem um sonho, Senhor, de ter um bom emprego, que tem um sonho, Senhor, de ter um bom salário, de ter um bom, meu Pai, um sonho, de galgar, Senhor, de galgar, Senhor, um bom cargo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Deus dos céus, eu oro ao Senhor, para que o Senhor venha honrar esta pessoa no trabalho, abrindo a porta, abrindo a porta financeira, abrindo a porta na fábrica, a porta na indústria, a porta no comércio, a porta nesta multinacional, nesta empresa internacional, Deus é o Senhor que abre porta, a Tua palavra diz, ó Pai, sim, Senhor, está escrito, meu Deus, que do suor do nosso rosto, nós viveremos, meu Deus, e nós cremos, ó Pai, que isso é sinal, do poder do Senhor, isso é sinal, da manifestação, do Teu Espírito, isso é sinal, da manifestação, do Senhor, e eu creio Deus Pai, eu creio Deus Filho, eu creio Deus Espírito Santo, que o Senhor é aquele que pode abrir porta, onde não há porta, pode quebrar os impedimentos cadeados, tirar as muralhas da frente desta mulher, tirar as muralhas da frente deste homem, remove os obstáculos, remove, Senhor, os impedimentos, remove a fúria maligna, remove a fúria do adversário, remove, Senhor, e abre as portas para essa mulher, quantos, meu Pai, através de um bom salário, através de um bom emprego, Senhor, querem dar o melhor, não apenas para ele, mas para a sua família, não querem o melhor para si, mas para os outros, essa filha, Senhor, que tem o sonho, meu Deus, de ter uma condição financeira melhor, para ajudar seus pais, que vivem em dificuldade, para ajudar a sua mãe, para ajudar seus irmãos, para reformar a casa, para construir, Senhor, para ter algo melhor na vida, somente o Senhor conhece a história do teu povo, somente o Senhor conhece a história deste ouvinte, dessa querida irmã, meu Deus, que neste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia, meu Pai, eu te clamo agora, venha trabalhar, Senhor, venha agir neste momento, na vida desta pessoa, venha agir neste momento, venha agir nesta hora, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, repreendendo os laços, repreendendo os embaraços, repreendendo o demônio de miséria, demônio de destruição, demônio do devorador, demônio do migrador, este demônio que tenta a todo momento, que tenta a todo instante, destruir esta pessoa, acabar com seus sonhos, acabar com seus projetos, acabar com seus objetivos, meu Deus, queima ele, Senhor, queima todos os demônios, que querem impedir o avanço profissional, o avanço material, as portas de se abrirem, queima Jesus, neste momento, todo é espírito de tranca a rua, sai em nome de Jesus Cristo, 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 vai queimando meu Deus, vai repreendendo meu Pai, vai destruindo, o acalabaço de calaxébinar a calabaia, ou decoma narabás surmiã, declama nássia, oracai alabás, declama alamaxéia, Espírito Santo, abra o caminho para esta mulher passar, meu Deus, abra o caminho para este homem passar, meu Deus, abra o caminho para este jovem, abra o caminho para este rapaz, abra o caminho, Senhor, para esta pessoa vencer na vida, nós clamamos ao Senhor agora, esta mulher, meu Deus, que deseja ver os filhos estudando, esta pessoa que deseja, meu Pai, ver os filhos trabalhando, esta pessoa que deseja, ver os filhos, meu Pai, indo, Senhor, a faculdade, se formando, tendo uma vida maravilhosa, tendo uma vida próspera, tendo uma vida, Senhor, de milagre, Senhor, não desampare o clamor desta mulher, não desampares o clamor deste homem, não desampares, meu Pai, a oração desta pessoa, meu Deus, neste momento, nós começamos a orar ao Senhor, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para nos honrar, o Senhor é poderoso, meu Deus, para realizar, Senhor, muito mais do que pedimos, e muito mais do que pensamos, meu Deus e meu Pai, vá de encontro, Senhor, a cada pessoa, vá de encontro, Senhor, a cada ouvinte, vá de encontro, a cada irmão, o Senhor, que neste momento, entrega a sua vida, a sua casa, a sua família, que entrega os seus negócios, que entrega, Senhor, tudo o que Ele está passando, nas mãos do Senhor, olha aí, meu Pai, o sofrimento desta mulher, olha aí, o sofrimento deste homem, Senhor, quantas vezes foi despejado, essa pessoa que vive de favor, essa pessoa que mora com familiares, essa pessoa, meu Deus, que está, Senhor, vivendo em um lugar emprestado, ou até mesmo, Senhor, sofrendo muitas humilhações, por não ter a sua própria casa, por não ter o seu próprio ambiente, a sua moradia, abra as portas da casa própria, abra as portas do meu Pai, para esta pessoa ter o seu lar, ter a sua casa, ter a sua privacidade, quantas humilhações, ó Deus, esta pessoa enfrentou, vivendo com familiares, vivendo com amigos, vivendo o Senhor de favor, vivendo o Senhor em algo, que não era dele, mas o Senhor pode abrir as portas, das conquistas, Senhor, esta mulher, e este homem, que almeja, ter, meu Deus, o seu carro, ter, Senhor, seu próprio automóvel, este rapaz, que precisa de uma moto, para o trabalho, essa moça, que precisa de uma bolsa, de estudo, meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, que neste momento, há, Senhor, meu Deus, uma necessidade, cotidiana, Senhor, que faz, essa pessoa, ter dificuldade, por não ter isso, em mãos, meu Deus, mais que hoje, o Senhor, vem entregar, chave, chave, Senhor, de prosperidade, chave, Senhor, de bens materiais, chave, Senhor, da saúde, porque não é apenas, o material, mas também, a saúde, meu Deus, realiza, neste momento, a cura, a cura, dessa doença, a cura, dessa moléstia, a cura, dessa enfermidade, a cura, Senhor, desta infecção, dessa hemorragia, deste caroço, deste problema, desta hérnia, meu Deus, quantas pessoas enfermas, neste momento, mas o Senhor, pode de encontro, ó Pai, pois o Senhor, é um Deus, onipotente, o Senhor, é um Deus, onipresente, o Senhor, é um Deus, onisciente, abre porta, meu Deus, aonde não há porta, repreenda, Senhor, os embaraços, repreenda, meu Pai, toda acilada, ó meu Deus, que o Teu nome, seja glorificado, que o Teu nome, seja louvado, que o Teu nome, seja engrandecido, que o Teu nome, seja exaltado, nós pedimos, ao Senhor, Pai, cura este irmão, que está desenganado, pela medicina, cura esta pessoa, que sofre, que sofre com terríveis dores, meu Deus, terríveis dores, que faz esta pessoa, passar a noite, acordada, que faz esta pessoa, não conseguir andar, não conseguir se levantar, ou até mesmo, Senhor, tudo para esta pessoa, começou a ir de mal a pior, desde que esta enfermidade, entrou no seu corpo, mas nós cremos, também, na cura, pois o Senhor, é o doutor dos doutores, o Senhor, é o médico dos médicos, o Senhor, é aquele que pode, todas as coisas, nós entregamos, ao Senhor, Pai, a nossa família, nós entregamos, ao Senhor, o nosso lar, nós entregamos, ao Senhor, a nossa casa, nós entregamos, ao Senhor, Pai, a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida deste jovem, a vida desta moça, meu Deus, e que hoje, Pai, o Senhor, venha cumprir, o desejo do nosso coração, está escrito, confia ao Senhor, os seus projetos, e tudo mais, Ele fará, deleita-te no Senhor, porque também, concederá, o desejo do seu coração, reconheça-o, em todo o caminho, e Ele te honrará, nós reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor, a nossa família, fracassa, sem o Senhor, a nossa casa, fracassa, sem o Senhor, meu Pai, tudo vai dar errado, sem o Senhor, nada anda bem, sem o Senhor, meu Pai, nós somos humilhados, sem o Senhor, meu Pai, nós somos envergonhados, mas estenda as mãos poderosas, para sanar em nossas famílias, estenda as mãos poderosas, para sanar, para curar, para restaurar, para libertar, meu Deus, nós entregamos sonhos, esta mulher, que tem um sonho, meu Pai, esse sonho, de ver o filho liberto, esse sonho, de ver a filha transformada, esse sonho, Senhor, de ver a família prosperar, Senhor, este sonho, de se casar, de ter um filho, Senhor, de ter um bom emprego, de fazer uma faculdade, esta pessoa, que tem sonho, de ser um pastor, de ser um líder, de ser um evangelista, de ser um missionário, meu Deus, nós entregamos tudo, nas tuas mãos, tudo no altar do Senhor, tudo sobre a direção, do Espírito Santo, é o que nós te pedimos, grande Pai, é o que nós te pedimos, grande Deus, que o Senhor, venha destruir, as impedimentos, que quem quer casar, case, quem quer engravidar, engravida, quem quer ter bons negócios, seja próspero, quem quer ter êxito, na sua vida, possa ter vitórias, em tudo o que fizer, o Senhor, já venha mover, o Senhor, já venha confirmar, livramentos, o Senhor, já venha confirmar, vitórias, e todos, que estão clamando, a ti, nesta madrugada, sejam fortalecidos, pelo teu poder, pela tua graça, e pela tua misericórdia, confirma, Senhor Jesus, a bênção, confirma, Senhor Jesus, o grande milagre, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, e amadas irmãs, que Deus abençoe a sua madrugada, que Deus honre a sua fé, eu já recebi, dois testemunhos, de pessoas, em algo que era impossível, para ela, ela tomou posse, ontem, enquanto eu lia, os comentários, uma pessoa, escreveu assim, e já recebi, uma bênção, que estava impossível, é isso, que Deus vai fazer, na nossa vida, nós temos, que colocar, nas mãos de Deus, a partir do momento, que, nós colocarmos, dependermos, de Deus, Ele vai cuidar, de nós, porque, Ele é criador, e nós somos criatura, Ele é o oleiro, e eu e você, somos o barro, nós conseguimos, ver o que está, diante dos nossos olhos, mas, o Senhor também vê, aquilo que está, no coração, e é isso, que, nós precisamos fazer, depender, dEle, Ele diz, na palavra dEle, lá em Tiago, que, muitas pessoas, dizem, amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, mas, temos que falar, se Deus quiser, nós faremos isso, se Deus quiser, nós faremos aquilo, porquê, que, nós temos que ter, essa expressão, e essa confiança, porque, tudo depende, dEle, a Bíblia diz, sem mim, nada podeis fazer, então, você percebe, que é necessário, você entregar, na mão de Deus, você consegue, ter essa visão, que você precisa entregar, na mão de Deus, então, minha querida irmã, creia, que Deus vai honrar você, põe na mão de Deus, e vai dar certo, que Deus abençoe, todos vocês, queridos irmãos, fiquem na paz, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, mas, eu quero dizer, para os irmãos, que nós temos, uma playlists, essa playlist, você coloca lá, você vai lá, aqui no meu canal, você vai ver, início, vídeos, playlists, você vai em playlists, você vai clicar lá, se você quiser, escutar apenas pregação, tem uma playlist, só de pregação, vai sair uma pregação, vai entrar outra, vai ser uma pregação, vai entrar outra, se você quer, ouvir uma palavra, também temos lá, as reflexões, temos também, vídeos, de outras orações, passadas, que nós chamamos de reprise, né, quando já passou, mas ainda tem ali, isso também, pode ser, muito edificante, para você, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, ore por mim, ore para o irmão, eu já ia falar, querido pastor Atila, mas é meu pastor, é o pastor da minha casa, né, meu querido esposo, pastor Atila, e que Deus abençoe, todos vocês, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, fique na paz, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo.